MÚSICA Graças a Deus, muito obrigado, a gente veio trabalhando a semana aí, conversando entre a gente, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, a qualidade da equipe do Serpente, mas graças a Deus a gente conseguiu sair vitorioso e estamos nessa primeira final aí, nesse nosso primeiro campeonato aqui Agora a equipe do Colo-Colo, se viu a equipe do Colo-Colo jogar, apesar de que o jogo antes de vocês aí, está preparado para pegar a equipe do Colo, que também é ali do bairro Cangaíba? A gente está preparado sim, mas afinal não tem favorito, é 50% a cada lado e espero que a gente possa sair vitorioso Tá certo, esse aí é o meio da equipe do USP para Nico Esportes, valeu! Obrigado Nico